Não será admitida nova apresentação de título ou documento, após encerrado o expediente regulamentar de atendimento ao público, mesmo que se prolongue o funcionamento da serventia para a ultimação de serviços. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1057 Não será admitida nova apresentação de título ou documento, após encerrado o expediente regulamentar de atendimento ao público, mesmo que se prolongue o funcionamento da serventia para a ultimação de serviços.